Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecofrag sobre ciência e educação. O Ecofrag é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal, a Universidade Federal de Alfenas. Então hoje eu vou falar sobre um livro, um livro muito interessante. E que livro é esse? Esse é o livro chamado Pegando Fogo, Por que Cozinhar Nos Tornou Humanos? do autor Richard Rangan. O autor é britânico, né? Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Zahar em 1910, mas originalmente ele foi publicado em 2009, um ano antes, nos Estados Unidos. Então como eu comentei, o autor Richard Rangan, ele é britânico, ele é professor de antropologia biológica na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele foi orientado nada mais ou nada menos do que pela Jane Goodall. Quem não conhece ela é famosa pelas pesquisas com chimpanzé. E as pesquisas do autor, do Richard Rangan, acabaram se direcionando para o estudo da evolução humana, baseado também na ecologia comportamental dos grandes primatas. Mas o que esse livro, que a gente vai contar agora, trata? Bom, ele trata da evolução do homem. Vou até falar que o autor está defendendo uma tese nesse livro, que ele quebra o paradigma sobre a evolução humana. Como assim? Qual é esse paradigma anterior que o livro está atacando? O paradigma anterior afirma que o ancestral dos humanos passou a comer carne, carne crua, inicialmente, e essa nova dieta teria causado uma mudança morfológica nos hominídeos ao longo da evolução. Então os intestinos ficaram cada vez menores e os cérebros cada vez maiores. Esse é o paradigma anterior. E esse livro, Pegando Fogo, ele está mexendo um pouco com essa tese. O Pegando Fogo defende a tese que foi o controle do fogo, e não apenas comer carne, o fato de estergar do carnívoro. Então foi o controle do fogo, principalmente o uso dele para cozinhar os alimentos, raízes também, além da carne. Esse controle do fogo é que desencadeou as principais mudanças dos hominídeos ao longo da evolução. Que mudanças foram essas? O aumento do tamanho dos cérebros, até os cérebros foram ficando cada vez maiores. A diminuição dos dentes e mandíbulos. A diminuição do dimorfismo sexual, que é a diferença entre machos e fêmeas. Não custa lembrar, já que eu estou falando de paradigma anterior e paradigma atual, que o livro defende, não custa lembrar que a ciência não existe verdade. O que existe são fatos, são medidos. As hipóteses que são geradas para tentar explicar esse fato é um problema, que a gente está tentando entender e geram essas hipóteses. Então, geralmente existe mais de uma hipótese, ou mais de uma tentativa de explicar esses fatos que estão sendo medidos, que geralmente essas hipóteses são conflitantes, geralmente são concorrentes. Também, como sempre em ciência, um novo paradigma aparece. Quando aparece esse paradigma, ele aparece sobre muitas críticas. Aí segue uma corrida entre os que confiam mais num paradigma ou no outro. Segue uma corrida para buscar evidências que vão reforçar cada um dos paradigmas. Então, vai acumulando evidência e os defensores dos paradigmas concorrentes vão tentar acumular essa evidência. Até que chega um momento que uma das hipóteses tem tanta evidência a favor dela, ou a outra hipótese tem tanta evidência contra ela, que um paradigma se sobrepõe ao outro. Uma hipótese acaba sendo mais aceita naquele momento, até que vem uma nova pesquisa, um novo achado, e surge uma nova hipótese e assim a gente vai avançando o nosso conhecimento. E na área de evolução humana, especificamente, é muito difícil obter evidência e dado para defender qualquer uma das hipóteses. Então, surge a hipótese e essas hipóteses são difíceis de defender ou de acumular dados, porque muitos dos dados que poderiam corroborar ou refutar alguma das teorias teriam que vir das partes bolas do corpo, como o intestino, o cérebro, ou tinha que saber como se comportavam os indivíduos há dois milhões de anos atrás. Então, são dados difíceis ou até impossíveis de se obter. Por exemplo, o intestino, o cérebro, é difícil de fossilizar, de encontrar alguma parte dele fossilizada. O que acontece? Geralmente, quem trabalha com essa parte de evolução humana, não só de evolução humana, mas de evolução em geral, ele, além de dados fossilizados, dos fósseis mesmo, ele também baseia as hipóteses nos dados fossilizados dos fósseis, dados atuais dos primatas, dados atuais de sociedades humanas mais primitivas, e assim como a analogia contra os animais. É só deixar claro aqui, eu falei um pouco que, na verdade, esse livro bate numa teoria anterior. Na verdade, ele não nega a teoria anterior. Não nega que aquela teoria de evolução humana se deu pelo consumo da carne. Ele apenas tenta defender que o consumo da carne explica parte das mudanças, mas não explica tudo, não consegue explicar tudo. Vocês vão entender melhor no final do episódio, quando eu acabar de explicar isso tudo. Então, o livro é dividido em nove partes, sendo que a introdução do livro e oito capítulos, e o que eu vou fazer nesse episódio é falar sobre as principais partes de cada uma dessas divisões. Vamos começar pela introdução do livro, que fala sobre a hipótese do cozimento. O subtítulo da introdução é justamente a hipótese do cozimento. Então, o autor vai propor nessa parte do livro que o momento da transformação que deu origem ao homem foi possível devido ao controle do fogo e o advento de refeições cozidas. O fato do homem começar a cozinhar os alimentos é que aumentou o valor nutritivo da comida e possibilitou, ao longo da evolução, ao longo do tempo, mudanças no corpo, no cérebro, no uso do nosso tempo, no tempo dos humanos, e também possibilitou a mudança na vida social, na sociedade humana. E ele vai explicar por quê. Bom, os registros fósseis mostram que, antes que começasse a se parecer conosco, os ancestrais já mostravam traços de humanidade por andar ereto. Então, eles eram eretos, mas, em geral, eles tinham características de antropóides, que eles chamam, não humanos. Então, eram mais parecidos com macacos chimpanzés ou outros símios grandes, não humanos. Já os trolopitecos, por exemplo, eles eram do tamanho de chimpanzés, subiam bem árvores, tinham ventre, parte ventral saliente, tinham focinho projetado, como os grandes macacos são hoje. Os cérebros deles não eram muito maiores do que os cérebros dos chimpanzés, mas, apesar dessas diferenças todas, eles foram muito parecidos com ancestrais, eles não viveram há tanto tempo atrás assim. Foram apenas há 3 milhões de anos. Então, há 3 milhões de anos atrás, tinham os australopitecos. Então, já eram antropóides, mas não eram considerados um gênero homo. Então, existem evidências que essa transição desses antropóides, desses australopitecos, para os humanos, que são as espécies do gênero homo, ocorreu mais ou menos há 2,6 milhões de anos atrás. O gênero homo, então, que a gente já fala como os humanos, surgiram há 2,6 milhões de anos atrás. Não é a nossa espécie homo sapo. O gênero homo, então, a primeira espécie do gênero homo que a gente vai ver é o homo apres. A gente já vai ver isso. Existe evidência que surgiu nessa data. Quais são as principais evidências? Então, essas evidências seriam lascas afiadas de rochas, né? Então, esses fragmentos de rocha, essas lascas, iam sugerir que essas ferramentas produzidas de propósito, né? Para, normalmente, usar para cortar carne. Então, existem vários ossos fossilizados que mostram também pedaços, lascas de pedra perto e marcas nos ossos onde eram cortados. Pedaço de carne ou cortado um tendão animal. Então, eram evidências de ossos com corte e as lascas próximas. Então, era um novo comportamento. Isso não existia antes do gênero homo. Então, esse novo comportamento de usar ferramenta para ajudar na alimentação foi muito eficiente e demonstra muito mais habilidades para produzir essas ferramentas do que qualquer coisa que os chimpanzés fazem ao comer carne. Então, a fabricação de facas sugere planejamento, sugere paciência, sugere cooperação e sugere comportamento organizado. Por volta de 2,3 milhões de anos atrás, surge o primeiro registro incerto, vamos dizer assim, de uma nova espécie, que era o Homo habilis. Esse Homo habilis ainda é meio pouco conhecido porque esse seria, então, vamos dizer, o elo perdido. Então, seria a transição entre os antropóides não-humanos e os humanos. Só que o problema é que, até hoje, tem poucos exemplares desses Homo habilis. Então, só tem seis crânios, que vai revelar, então, o tamanho do cérebro da espécie, que é um, vocês vão ver ao longo do livro, que é uma medida super importante para a gente até ver as mudanças aí. Além dos seis crânios, tem também dois indivíduos razoavelmente completos que dão uma ideia dos outros membros dos Homo habilis. Então, quer dizer que essa espécie ainda é pouco compreendida por causa dessa falta de evidências. Então, o que parece, por esses poucos fósseis, é que o Homo habilis tinha a mesma estatura dos astro-hospitecos, que eles eram baixos. Eles tinham braços compridos, eles também tinham faces protuberantes, só que eles tinham cérebro duas vezes maiores. Então, supõe-se que eles já eram os fabricantes das facas ou dos primeiros objetos cortantes, ou das primeiras ferramentas. Então, resumindo, eles mostram a mistura de características humanas, já, e características pré-humanas. Características de símios. Então, eles seriam como chimpanzés que já seriam eretos, com cérebro grande, e poderiam supor que eles eram peludos, talvez. Eram tão peludos e também tão bons quanto subir em árvore, quanto os chimpanzés. Então, depois que o Homo habilis surgiu, passaram-se aí centenas de anos até que começasse a surgir uma nova espécie. Depois, ele surgiu, então, 2,3 milhões de anos. Lá por 1,9, 1,8 milhões de anos atrás, ou seja, 500 mil anos depois que surgiu o Homo habilis, ocorreu o segundo passo do surgimento humano, que seria o Homo erectus. Então, o Homo habilis se desenvolveu numa nova espécie, o Homo erectus. As habilidades mentais do Homo erectus já é uma questão em aberto. Não sabemos se ele tinha um tipo primitivo de linguagem, como que a gente controlava os humores, mas essa espécie do Homo erectus era muito mais parecida com a gente do que qualquer outra espécie anterior. Então, ele acredita que ele deveria andar e correr com desvoltura, igual a gente. Tinha um cérebro menores do que a gente, testas mais baixas, mas cérebros maiores do que os outros anteriores. Então, depois que surgiu o Homo erectus, seria uma questão de tempo e crescimento do cérebro até que a nossa espécie, os Homo sapiens, surgissem mesmo há 200 mil anos atrás. Atentem às datas. Então, surgiu o primeiro Homo há 2,3 milhões de anos atrás. E o Homo sapiens surgiu há 200 mil anos atrás. 2,3 milhão e 200 mil. Na verdade, a gente surgiu há muito pouquinho tempo atrás. Então, a questão das nossas origens diz respeito, então, o quê? As forças que fizeram o Homo erectus saltar do seu passado australopithecus e se tornar mais parecido com a gente. Os antropólicos têm uma resposta. Segundo a visão mais aceita, que é esse paradigma antigo, aceita desde os anos 50, houve única mudança que seria o consumo de carne. Então, é essa visão que o autor tenta quebrar ou, pelo menos, modificar um pouco ao longo do livro. Quando a gente vê centenas de culturas diferentes de caçadores e coletores atuais e vários continentes diferentes, isolados, já de Homo sapiens, as sociedades que ainda são caçadores e coletores atualmente, que já foram descritas, elas obtêm com a carne uma boa proporção da sua alimentação diária, das suas calorias diárias. Existem indícios que, para os Homo habilis, então, primeiro, o humano que surgiu lá atrás, a carne teve importância semelhante. Por já conseguir fazer as ferramentas, por conseguir cortar a carne, por já abater animais, há mais de 2 milhões de anos atrás, a carne teve importância já para o Homo habilis, assim como tem para os caçadores e coletores de Homo sapiens atuais. Porém, há poucos indícios que, antes do Homo habilis, ou seja, os australopithecus, fossem muito diferentes dos chimpanzés no seu comportamento de predação. Os chimpanzés, o que acontece? Eles podem comer carne, podem comer macacos menores, podem comer antílopes e alguns outros animais, mas podem passar semanas ou até meses sem ter carne na sua dieta. Os chimpanzés atuais. Então, entre os primatas, nós somos os únicos carnívoros decididos, somos os únicos carnívoros rosolutos, os únicos que tiram carne de grandes carcaças também. Então, essa hipótese antiga ou anterior, como eu comentei, é chamada de o Homem Caçador. Ou seja, o fato do humano começar a comer carne, surgiu o gênero Homo e várias outras mudanças no cérebro, na estrutura que a gente vai ver. Então, essa hipótese de Homem Caçador teve grande citação por muito tempo entre os antropólogos para explicar a mudança do australopithecus para o ser humano. Não é fácil imaginar que o início do consumo de carne estimulou ou então fomentou várias características humanas, como as viagens a nova distância. Então, para perseguir as presas, tinham que viajar a nova distância. Os corpos maiores, a inteligência aguçada, a cooperação, a crescente cooperação para poder caçar ou para poder proteger a carcaça de predadores maiores. Porém, essa hipótese é incompleta, porque ela não explica como a caça era possível sem as calorias que vêm dos alimentos que eram coletados ou os alimentos, geralmente, de origem vegetal que não eram caçados. Por quê? Porque os alimentos vegetais, os alimentos que eram coletados, já eram responsáveis por metade das calorias diárias. Outra coisa, a teoria do homem caçador também não explica quando que a coleta dos alimentos vegetais se desenvolveu. Como que ela se desenvolveu? Por quê? Quando e por quê? Outra coisa que ela não explica é que avanços na tecnologia permitiram as mulheres passarem a coletar esses alimentos. Outra dificuldade de aceitar a hipótese do homem caçador, ou seja, o que ela não explica é ainda mais grave. Houve duas mudanças na transição do símio, dos antropódeos não-humanos, para o ser humano. Essas duas mudanças envolveram tipos de transformações diferentes e também ocorreram em momentos separados uns dos outros. Então, cerca de 500 mil anos de diferença. Então, não faz sentido supor que essas duas mudanças foram estimuladas pela mesma causa. Então, o consumo de carne pode explicar a primeira transição, que era do australopithecus, que comia carne espeladicamente, igual um chimpanzé, para a primeira espécie humana, que é o Homo habilis. Então, tudo bem, isso dá para explicar. Porém, não explica a transição depois das outras espécies do gênero Homo. Não explica a transição de Homo habilis, por exemplo, para Homo erectus. Então, será que essas duas espécies, Homo habilis e Homo erectus, obtinham a sua carne de maneira tão diferente, assim que foram desenvolver tipos de anatomia totalmente diferentes? Então, por exemplo, o Homo erectus já tinha maxilares e dentes pequenos, comparados com o Homo habilis. Esses dentes não eram muito adaptados para comer carne crua, dos animais, que é muito dura. A boca deles eram mais fracas. Como é que vai explicar essa mudança com o aperfeiçoamento do caçador? Não era só a caça, mas alguma coisa devia estar acontecendo. Então, alguns pesquisadores afirmam que o cozimento, o alimento, foi importante para o homem porque ele ajuda a comer carne. Depois que o homem começou a cozinhar, a carne tornou mais valiosa, mais desejável. Como a caça era uma atividade principalmente masculina, as mulheres assumiram o papel de cozinhar. Mas algumas perguntas ainda estão no ar. Os humanos são evolutivamente adaptados a alimentos cozidos? Como que o cozimento influenciou essa transformação, essas mudanças nos humanos ao longo da evolução? Quando que ele se desenvolveu? Havia uma ideia que o fato de cozinhar os alimentos ajudou nas mudanças, mas não sabia porquê, quando, como. Então, é o que ele vai falar um pouquinho no livro. O que o cozimento faz? Torna a comida mais segura. Por exemplo, ela mata vários microorganismos, cria sabores diferentes, sabores suculentos, reduz a deterioração, então fica mais tempo o alimento disponível para ser ingerido. Por exemplo, o aquecimento pode permitir abrir melhor os alimentos duros, triturar, não só a carne, mas também raízes, então se a gente cozinha, sei lá, uma batata doce, uma abóbora, é mais fácil de você lidar com os alimentos, cortar os alimentos, triturar os alimentos, tá? Mas nenhuma dessas vantagens aí é tão importante quanto o aumento da quantidade de energia que os corpos obtêm do alimento depois que eles são cozidos. Então essa energia extra teria dado vantagem biológica aos primeiros cozinheiros. Então quem cozinhou os alimentos de cimento teve as vantagens biológicas. Evidências fósseis indicam que a dependência do cozimento surgiu nos primórdios lá da evolução humana pelo homo habilis que se tornou homo erectus. Então essas afirmações constituem a chamada hipótese do cozimento. Então, portanto, esse livro contesta a hipótese do homo caçador, que todas as mudanças do gênero humano logo da evolução foram consequências da caça, somente, e defende a ideia da hipótese do cozimento. Isso é a introdução do livro e ele começa o primeiro capítulo, que é o capítulo 1 chamado Em Busca dos Crudívoros. Crudívoros é quem come alimentos crus, tem uma dieta crua. Então ele começa abrindo o capítulo com a pergunta os animais são bem sucedidos com dietas cruas? Os seres humanos são bem sucedidos com dietas cruas? Então o conhecimento tradicional sempre supôs que sim. Muitas comidas são comestíveis sem cozimento. Maçã, tomates, oestras, vários tipos de peixe, você vê sashimi. Então várias são as histórias de dietas cruas, essas histórias fazem parecer que o cozimento é um luxo, essa importância para nossas necessidades biológicas. E é importante saber disso porque o tipo de dieta que a gente precisa vai ser decisiva para compreender as adaptações. Por exemplo, somos uma espécie presa ao uso do fogo por causa das necessidades biológicas, a gente depende de alimento cozido para fornecer energia para os nossos corpos. Não existe nenhum teste que foi projetado, planejado para resolver esse problema, mas alguns estudos secundários, alguns estudos de longo prazo sobre os animais ou os humanos que comem alimentos crus vão fornecer alguns dados com resultados interessantes que demonstram que dá para supor algumas conclusões. Alguns humanos que comem comida crua, eles tentam comer quase tudo cru, eles tentam comer tudo cru, então eles tentam comer 100% dos alimentos crus ou mais perto disso possível na sua dieta. E os poucos estudos que tem sobre o peso corporal desses humanos que comem as coisas cruas constatam que eles tendem a ser magros, então quem come coisas cruas tende a ser magros. A média de peso perdido quando se passa de uma dieta normal cozida para uma dieta crua que tem entre 70% a 100% do alimento cru, foi num desses experimentos que fizeram de 12 quilos para mulheres a perda de peso e 10 quilos para o homem. Já entre aqueles que só comiam alimento cru, a perda de peso corporal indicava a deficiência de energia. A conclusão foi que uma dieta somente crua, estritamente crua não pode garantir um fornecimento adequado de energia. A consequência é que o crudívoro, quem come alimento cru está sempre com muita fome e 82% deles acabam incluindo alguma hora algum alimento cozido nas suas dietas. Outra coisa, a perda de peso com essa dieta acabou interferindo em algumas funções críticas do metabolismo. Então cerca de 50% das mulheres pararam de menstruar. 10% delas sofreu alguma irregularidade no ciclo menstrual. Então esses números são muito mais altos do que para mulheres que comem alimentos cozidos. O metabolismo variando vai diminuir em mulheres que sofrem de esgotamento energético quando você perde muita energia. Então a gente chama de esgotamento energético extremo. As mulheres que são maratonistas ou as mulheres que são anorexas têm uma perda de energia por causa do esforço uma perda extrema de energia faz com que o ovário diminua muito a função ovariana. Em homens essa perda esse esgotamento energético extremo também tem consequências sexuais. A libido diminui bastante. Então o homem que tem esse tipo de dieta cruzívora ele reduz o apetite sexual. Ou seja quando você tem a sua função reprodutiva reduzida principalmente na época passada onde você teria o seu sucesso evolutivo na natureza seleção natural como se é o sucesso medido pela reprodução então seria quem come alimentos cruz teria então no passado evolutivo muito menos sucesso do que quem comeria alimentos cozidos. Então esse é um primeiro indício. Outro problema também para comer medido medido de carne cruz aumenta o risco de ingerir elementos patogênicos que normalmente seriam destruídos pelo calor ele também aumenta os riscos de apresentar baixa massa óssea em alguns lugares importantes como nas costas e nos quadris geralmente diminui os níveis de vitamina B12 ou diminui o colesterol bom que é o HDL que são importantes e aumenta homocisteína que é um aminoácido que é suspeito de ser o fator de risco para doença cardiovascular. Então apesar de vários relatos de indício ao longo da história de povos que viviam de carne crua nenhum deles é real. Cozimento foi praticado por todas as sociedades humanas conhecidas. Então apesar disso teoricamente poderiam ter existido alguma sociedade que a comida cozida fosse apenas uma pequena parte da dieta porém vários estudos mostram que não é verdade. Mesmo as sociedades por exemplo de Inuit que são os esquibóis onde imagina só você cozinhar no gelo é difícil ter lenha ou até manter o fogo depois que você ter lenha porque basta a temperatura e com neve então mesmo em sociedades Inuit dos esquimóis a comida cozida representa boa parte da sua dieta. Beleza. E o que acontece com pessoas que são forçadas a comer dietas cruas em lugares silvestres em lugares naturais então por exemplo exploradores perdidos náufragos algum aventureiro isolado que tenta sobreviver embora sem condição para cozinhar quais são as pesquisas que aconteceu nos casos conhecidos o caso mais longo conhecido de sobrevivência base de alimentos animais crues durou apenas algumas semanas em 1972 o marinheiro britânico e a família dele ficaram num bote salva-vida no mar por 38 dias ficaram sobreviver comendo carne e ovo de tartaruga e peixe peixe cru em abundância tudo cru sobreviver mas perder muito peso estavam sempre famintos sempre desejando comidas cozidas então essa referência mostra que é possível viver com com dieta crua base de animais desde que muito abundante então os peixes eram abundantes tinham acesso a bastante comida mas pelo menos por um mês 38 dias é possível mas as pessoas também sobrevivem por esse período sem nenhuma comida até só com água então tem relatos também que por quase um mês é possível viver até sem comida então vários casos de expedições excedentes que houve sobreviventes como Thor Hagen-Dau que cruzou o Pacífico de Balsa ou o avião que caiu nos Andes Chilenos ou o naufrágio do baleireiro famoso XS ou de soldados japoneses que viveram na selva depois da Segunda Guerra Mundial todos esses relatos incluem o cozimento de alimentos nesses casos que viveram em condições extremas naturais com o tempo bastante longo tinham relato de cozimento de alimento aí então os crudívoros quem come comida cru não passa bem eles só vão se dar bem prosperar em ambientes modernos que depende do consumo de alimento que tem uma qualidade muito boa então eles vão escolher alimentos que tem uma qualidade nutricional muito boa os animais em ambientes naturais não sofrem as mesmas limitações então animais não humanos eles comem tudo cru normal ou seja tem algo alguma coisa na gente que a gente não é como os outros animais morir dos animais consegue se dar bem com alimentos cru e a gente não a gente parece precisar de comida cozida e assim ele vai começar o segundo capítulo que ele vai chamar de o corpo do cozinheiro então nesse segundo capítulo ele vai falar sobre algumas mudanças do corpo do ser humano então embora o ser humano não passe bem com a dieta crua que não são cozidas deve ter havido um tempo lá no começo da nossa evolução que os humanos eles iam utilizar bastante comida crua frutas verdura fresca carne crua então ele vai utilizar bastante comida crua e tinha que ser tão eficiente como os macacos e por que que teve essa mudança porque que lá atrás na nossa evolução os indivíduos as espécies se davam bem com comida crua e hoje a gente não consegue por que que o humano perderam essa antiga capacidade de tirar bastante energia dos alimentos crus tem que ter algum benefício para essa mudança qual é o benefício de não se dar bem com comida crua ele fala que a nossa eficiência limitada na digestão de alimento crua é devido ao nosso sistema digestivo ser diferente do que era então o sistema digestivo do humano atual é muito pequeno comparado aos humanos anteriores e principalmente aos grandes primatos mas compensação esse sistema digestivo menor nos permite processar comida cozida com mais eficiência então os alimentos cozidos são mais facilmente ingeríveis que o alimento cru então eles não precisam de um sistema digestivo muito grande então rapidamente ele é absorvido tratado o alimento e a gente consegue pegar com eficiência a energia do alimento cozido então como a gente se adaptou aos alimentos cozidos tem alguns benefícios algumas vantagens para essas mudanças como a digestão é um processo custoso ou seja consome muita energia então depois que os nossos ancestrais começaram a comer comida cozida todos os dias a seleção natural vai favorecer aqueles que tinham um tubo digestivo pequeno porque eles eram capazes de digerir bem o alimento e custava menos no corpo então ele tinha energia de sobra do que outros que tinham um tubo digestivo maior então comparados aos primatas grandes a gente tem boca pequena a gente tem maxilar mais fraco a gente tem um dente mais fraco dentes pequenos estômagos pequenos testinos e outros tubos digestivos pequenos nas teorias anteriores essa diferença do tamanho do tubo digestivo do dente foi atribuído aos efeitos evolutivos de comer carne só o fato de comer carne teria estimulado todas essas mudanças através da seleção natural mas já era melhor explicada com uma adaptação à ingestão de comida cozida do que ao da carne crua por quê? porque a alta densidade da calória da comida cozida sugere que os nossos estômagos podem ser pequenos por exemplo os primatas grandes atuais comem diariamente duas vezes mais do que nós em peso porque os alimentos deles têm muitas fibras que não são digeríveis nossa boca dentes subjetivos são mais apropriados a comidas que são mais macias que tem uma alta densidade calórica que tem menos fibra que são mais digeríveis tem uma taxa maior de digestão que a comida cozida então a redução ele aumenta a eficiência e essa redução de todas as partes anatômicas do corpo livra as espécies do custo metabólico disso você tem que diger grande quantidade de fibra que não precisa digerir mais a redução do estômago redução dos tubos digestivos toda essa parte digestiva livra desse custo metabólico então a hipótese do homem caçador supõe que nossos ancestrais originalmente comiam vegetais com os australopitecos como a última espécie que comia relativamente pouca carne e aí deu origem ao homo habilis mais de 2 milhões de anos atrás então grande parte da alimentação vegetal dos australopitecos devia ter a mesma baixa densidade calórica e a mesma alta concentração de fibra encontrada nas dietas dos grandes macacos atuais deviam ter um sistema digestivo grande parecido com os macacos como os chimpanzés e os gorilas os ossos as formas e medidas dos fósseis que a gente encontra deles reforçam um pouco a ideia disso aí então de acordo com o cenário de ingestão de carne medida que maiores quantidades de carne eram consumidas pelo homo habilis primeiro espécie de humano então as modificações devem ter se desenvolvido da boca no sistema digestivo porém apesar dos sinais que os humanos foram projetados para comer carne nossas bocas nossos dentes nossos maxilares claramente não são bem adaptados à ingestão de carne a menos que ela tenha sido cozida então a carne selvagem de animais de caça é dura em parte essa é a razão porque o cozimento é tão importante outro problema é a digestão da carne precisando do sistema de carnívoro típico de carnívoro de reter o alimento por horas e horas no estômago a gente não é muito eficiente para processar pedaço de carne crua porque nosso tubo digestivo é pequeno então além da carne os vegetais que os ancestrais que eram caçadores coletores também não são muito fáceis de digerir quando são crus e eu já comentei aqui também mais de 50% da dieta dos humanos são dos vegetais que não é bem digerido pela gente quando cru então a adoção do cozimento deve ter tido vários efeitos benéficos nos sistemas digestivos porque mudou a química da nossa comida mudou o jeito de comer então o cozimento deve ter criado algumas toxinas provocando a redução de outras toxinas provavelmente favoreceu o ajustamento de nossas enzimas digestivas essas mudanças isso ajudaria a explicar porque os seres humanos parecem menos preparados para tolerar toxinas que outros antropóides outros primados por exemplo então muitas frutas sementes folhas que são comidas por chipanzé por exemplo são tóxicos para a gente além disso se a gente tivesse adaptado a uma dieta de carne crua seria de se esperar que a gente ia apresentar a evidência de resistir essas toxinas que são produzidas pelas bactérias que vivem na carne mas a gente não tem a gente não tem nenhuma evidência disso aí que a gente resiste as toxinas a hipótese do cozimento sugere que como os nossos ancestrais foram capazes de cozinhar a carne e matar essas bactérias os seres humanos permanecem vulneráveis a essas bactérias permaneceram vulneráveis porque não passaram um processo de seleção onde apenas os resistentes a essas bactérias sobreviveriam então eles matavam as bactérias então certamente a gestão de carne foi um fator importante na evolução e na nutrição humana mas ela vai ter menos impacto sobre a mudança de nossos corpos desde os homo agris até os homo sapiens do que o alimento cozido então a gente não passa bem com dieta crua nenhuma cultura se baseia em dieta crua e as adaptações de nossos corpos explica por que que não podemos consumir facilmente os alimentos cruz até quem é vegetariano ele se dá melhor com dieta cozida então segundo o livro nós somos mais cozinheiros do que carnívoros então assim ele fecha o segundo capítulo e o terceiro capítulo é com o título de a teoria energética do cozimento então ele fala que os alimentos quando aquecidos devem fornecer mais energia e por isso quem ingere esse tipo de comida vai ganhar mais peso vai se reproduzir melhor porém algumas pesquisas vão falar que o efeito do cozimento sobre o conteúdo energético do alimento não tem muito efeito é um efeito nulo ou zero então o cozimento ele tem outros efeitos importantes ele muda o teor de água ele reduz concentração de vitamina mas a densidade da caloria mesmo não aumenta ela permanece meio sem alteração mas apesar desse cozimento não ter efeito no teor calórico do alimento em si ele tem algum mecanismo que faz com que haja o maior ganho de energia para a gente comparado com um alimento cru então o mais importante dele é que o cozimento ele mexe com o amido ele chama de gelatiniza o amido ele vai desnaturar uma proteína ou seja ele amolece tudo vários estudos demonstram que o amido por exemplo quando é cozido a gente consegue usar esse amido com mais eficiência quase duas vezes mais eficiente do que o amido quando é cru então a gente consegue absorver ou retirar a caloria do amido cozido com mais eficiência do que o amido cru essa gelatinização que ele chama de formar o amido meio que gelatina acontece quando o alimento é cozido então com calor as cadeias de glicose do amido elas ficam desprotegidas e viram essa gelatina quanto mais o amido é cozido mais ele vira gelatinizado e quanto mais ele é gelatinizado mais parecido com a gelatina mais facilmente ele é digerido porque as nossas enzimas vão poder quebrar esse amido com mais eficiência então vai fornecer mais energia para a gente e a proteína também então além do amido a proteína cozida também é mais facilmente digerida do que a crua porque o calor desnatura as proteínas então ela desestrutura as ligações que as proteínas têm enfraquece essas ligações então as moléculas vão se abrir ali e a proteína com consequência perde aquela estrutura original dela tridimensional e aí elas são mais fáceis de serem desnaturadas então a gente consegue absorver melhor os aminoácidos e ter mais energia com isso então o cozimento vai reduzir o custo da digestão e também a quantidade de energia que a gente consegue absorver mas o cozimento também pode ter alguns efeitos negativos então ele pode levar a perda de energia por meio da perda de gordura durante o processo do cozimento produção de alguns compostos proteicos que não são facilmente digeríveis reduz vitamina mas você tem sempre perdas e ganhos mas comparados aos ganhos energéticos que o cozimento tem esses processos negativos do cozimento não importam tanto portanto o cozimento tanto de alimento vegetal quanto de alimento animal ele vai fornecer para a gente mais energia então um ambiente natural cultura de subsistência as mães que são mais bem alimentadas conseguem consumir mais energia geralmente tem mais filhos e esses filhos também conseguem ter mais energia e são mais saudáveis ou seja tem menos doenças a sobrevivência deles é maior então a mãe que come mais ela tem maior prole tem mais filhos e ela tem maior capacidade de competir melhor sobrevivência vidas mais longas então isso dispensando nossos ancestrais lá então quando os ancestrais começam a obter caloria extra cozinhando a comida eles vão se tornar mais bem alimentados então porque conseguem obter mais energia dos alimentos assim os descendentes deles passam a ser produzivais consequentemente transmitir mais genes do que os outros e assim a gente consegue espalhar aquela genes de quem conseguia cozinhar seus alimentos assim ele termina o capítulo 3 e o capítulo 4 é intitulado quando o cozimento começou ele fala que os arqueólogos eles divergem em relação a origem certo do cozimento não tem assim muito apoio vestígio de antiga chuveira mas o que se usa é a biologia como uma evidência indireta do começo do cozimento por exemplo os dentes os ossos ancestrais tem umas evidências indiretas que seria mudança de dieta que aí teria do modo como a comida poderia ser processada vários sítios arqueológicos mostram que as pessoas já controlavam o fogo ao longo de toda a duração da espécie do homo sapiens há 200 mil anos atrás o homo sapiens o homo sapiens já teria evidência que todas as pessoas controlavam o fogo e hoje está achando evidência que o uso do fogo já tinha há 500 mil anos atrás e alguns outros locais que o fogo já existia há um milhão e meio de anos atrás por exemplo alguns arqueólogos consideram que essas evidências aí são meio inconsistentes ou que não seria um controle do fogo ou seria mais como processo natural uma queda de raio pelo uso do fogo mas o controle do fogo do paleolítico seria uma possibilidade mas não uma certeza o autor cita que essa falta de evidência arqueológica direciona então para olhar para a biologia então tem algumas pistas nas mudanças na anatomia humana ao longo da evolução que seriam respostas a importantes mudanças na aldeia então antes de 2 bilhões de anos atrás não tem nenhuma sugestão de controle do fogo nessa época seria a mudança dos australopitecos para o Homo abris desde essa época só houve 3 períodos que a evolução dos nossos antrastais foi rápida abrupta o suficiente para justificar a mudança do nome das espécies quais são esses momentos foi do Homo abris para o Homo erectus a 1.8 milhões depois do Homo erectus para o Homo rei de um berguensis a 800 mil anos atrás e desse rei de um berguensis que eu sempre me confundo para falar esse nome e o Homo sapiens que somos nós a 200 mil anos atrás então esses são os momentos que é razoável inferir que o cozimento poderia ter sido adotado só que aí ele vai ponderando quando dessas mudanças seria mais razoável a gente apontar que o cozimento foi adotado vai falando que a diferença entre o Homo sapiens que somos nós e o anterior que é esse nome que eu não consigo dizer é rei de um berguensis essa diferença entre a gente é muito pequena e não é muito relacionada à dieta para a gente apontar que a origem do cozimento foi entre o Homo sapiens e esse Homo anterior porque esse Homo Rendebergensis era apenas um Homo sapiens mais robusto ele tinha um rosto maior uma cabeça um pouco menos redonda o cérebro um pouquinho menor então o cozimento provavelmente surgiu antes o gênero Homo aprendeu a cozinhar provavelmente antes do Homo sapiens esse Homo ou Rendebergensis ele veio do Homo erectus na África cerca de 800 a 600 mil anos atrás e qual foi a mudança do Homo erectus para esse Rendebergensis? a mudança na anatomia foi um aumento de volume de cerca de 30% então uma testa mais alta o rosto mais achatado essas mudanças também são pequenas e mostram muito pouca correspondência com a dieta será que era a dieta que foi essa mudança do Homo erectus para o Rendebergensis? então não parece ser um aumento ali do erectus para o Rendebergensis por causa do cozimento a única opção segundo os autores do livro seria a mudança do Homo habilis para o Homo erectus por quê? então o primeiro dessa mudança ocorreu quase 2 milhões de anos atrás e a mudança do Homo habilis para o erectus é uma das maiores mudanças que tem o que aconteceu com essa mudança redução muito grande do tamanho dos dentes foi a maior redução que teve nos últimos 6 milhões de anos da evolução humana a mudança mais abrupta foi do Homo árvores para o Homo erectus o maior aumento do tamanho do corpo também desapareceu as adaptações do ombro do braço do tronco que parecia que o Homo árvores podia subir bem em árvore e o Homo erectus já não e outra coisa aumentou mais de 40% da capacidade do crânio mais de 40% do tamanho do cérebro e outra coisa o Homo erectus tem traços na anatomia dele que parece indicar que o tubo digestivo dele já era menor então que traços seriam esses uma caixa que não era tão grande era grande ainda mas era menos alargada e a região pélvica mais estreita então indicava que o tubo digestivo deveria ser bem menor do que era o Homo árvores e outra coisa o Homo erectus foi a primeira linhagem humana que ocorreu fora da África então a redução do tamanho dos dentes sinais de maior disponibilidade de energia no cérebro os corpos maiores indicação de tubo digestivo menor capacidade de explorar novos tipos de hábitos todas essas mudanças vão apoiar a ideia de que provavelmente o cozimento dos alimentos foi responsável pela mudança do Homo árvores para o Homo erectus até a redução da habilidade de poder subir a árvore então se ajusta um pouco a hipótese que o Homo erectus já cozinhava a mudança sugere que o Homo erectus ia dormir no chão então se ele não conseguia subir a árvore ele dormia no chão esse novo comportamento ele tem que depender do conteúdo do fogo o conteúdo do fogo vai fornecer luz para ver os predadores para espantar os predadores eles devem ter dormido no chão da mesma maneira que as pessoas na savana dormem atualmente vão se deitar perto da fogueira e durante a maior parte da noite alguém do grupo vai ter que ficar acordado vigiando e aí o fogo protege porque pode ser usado como arma e também protege porque produz luz para ver mais fácil algum predador se aproximando então dois tipos de evidência vai apontar para a origem do Homo erectus como o momento que iniciou a dominação do cozimento primeiro mudanças anatômicas que a gente já falou relacionadas à dieta redução do dente largamento da caixa toráxica que foi a maior que tem essas mudanças anatômicas se ajustariam na teoria de maior qualidade da dieta que a comida também era mais macia então essa é a primeira evidência segunda evidência é essa perda de características que permitiam escalar em árvore então marcou necessidade de dormir no chão que é difícil explicar como que vai dormir no chão sem o controle do fruto então durante mais de 2 milhões de anos nossos ancestrais arrancaram a carne dos ossos animais o impacto foi bem grande seria uma dieta que incluia tanto carne crua quanto alimento vegetal vai empurrar os nossos ancestrais para fora dos australopitecos o fato de começar a comer carne crua com bastante frequência iniciou o Homo habilis o gênero humano mas segundo as evidências que a gente traz no corpo pelas mudanças anatômicas teria que ter a invenção do cozimento dos alimentos para converter o Homo habilis em Homo erectus e depois toda a mudança do Homo erectus até a anatomia atual da gente do ser humano moderno assim ele fecha o quarto capítulo o quinto capítulo seria intitulado alimentos para o cérebro começa a falar assim que a melhora na qualidade da dieta foi identificada como o motivo principal que explicaria porque que o cérebro dos primatas vai crescendo ao longo da evolução então por humano o cozimento deve ter se empenhado um papel muito importante nesse aumento do cérebro várias tentativas já foram feitas para explicar a evolução do aumento do cérebro ou a evolução da inteligência e várias dessas tentativas geralmente recorrem em uma vantagem muito específica bem específica alguns autores por exemplo afirmam que devido a prática de guerra o intelecto superior poderia ter favorecido uma história evolutiva de muita violência entre os grupos porque o cara mais inteligente com capacidade mental vai planejar ataque vencer batalha então seria uma vantagem por isso cérebros maiores teriam permanecidos e passados de geração para geração mas essa hipótese é derrubada pelos chimpanzés que também tem essa maneira de guerra de batalha entre grupos mas sem essa inteligência humana outra explicação que o pessoal sugere para a evolução da inteligência é mais ecológica do que social quem defende essa linha mais ecológica é por esse ponto que o intelecto seria favorecido em espécies que ocupam grandes áreas então por quê? porque a espécie que tem grande distância precisaria dessa capacidade intelectual para mapear o território mas essa correlação não é muito forte porque tem várias espécies não humanas que são territoriais mas que tem o cérebro pequeno apesar de ocupar áreas grandes uma abordagem que o autor diz que é mais promissora para tentar explicar essa evolução da inteligência é que espécies mais inteligentes podem procurar alimentos de maneiras mais criativas espécies também de cérebro grande podem administrar relação social mais complexa então pode se relacionar de forma mais complexa com os outros indivíduos dos grupos e entre grupos também um cientista por exemplo descobriu que primatas com cérebros maiores vivem geralmente em grupos maiores tem maior número de relações sociais mais estreitas e usam coalizão entre indivíduos de maneira mais eficiente do que aqueles primatas que tem cérebros menores então por exemplo coalizão entre indivíduos mais flexíveis em que dois membros do grupo ou mais de dois membros do grupo se unem para atacar outro membro permite que os animais que são pequenos ou que tem status mais baixo na hierarquia do grupo dos primatas eles vão poder competir com sucesso pelo acesso a recursos acesso ao parceiro sexual então já tem indícios de que a inteligência é super importante ou é desenvolvida e beneficiada em relações sociais mais complexas então essa hipótese de que o cérebro se desenvolveu por causa dessa parte do benefício de procurar alimento e também de relações sociais mais complexas é chamada de hipótese do cérebro social essa hipótese também não explica porque é uma variação do tamanho do cérebro entre grupos de primata que vivem em grupo também então a dieta fornece uma outra parte da resposta então não seria uma resposta só seria só por ter relações sociais mais complexas e seriam favorecidos a parte da dieta também se juntaria a essa vantagem então é difícil ter uma única resposta dois pesquisadores eles propuseram que a razão pela qual alguns animais desenvolveram cérebros grandes é que eles têm os tubos digestivos pequenos como ele comenta no capítulo anterior tubos digestivos pequenos foram formados foram possibilitados por uma dieta de alta qualidade então você come uma dieta de alta qualidade você não precisa do tubo digestivo tão grande porque o alimento é fácil de digerir você gastar com esse tubo digestivo tão grande essa ideia vai surgir da compreensão que o cérebro gasta muita energia por exemplo o nosso cérebro usa cerca de 20% da nossa taxa metabólica apesar de ter só 2,5% do nosso peso corporal o cérebro é custoso eu tenho um cérebro grande custa mais energia ainda ele podia ser estimulado pelas relações sociais mas tinha que ter mais energia vinda da alimentação para conseguir manter esse cérebro maior então entre espécies que tem mais ou menos a mesma taxa metabólica como os humanos e outros primatas então essa energia extra que vai para o cérebro tem que ser compensada pela redução da energia que vai para outras partes entre os primatas há uma variação muito grande do peso do sistema intestinal então algumas espécies tem o intestino muito grande e outras menores então a variação do tamanho do intestino também está ligada à qualidade da dieta o tubo digestivo ativo consome bastante caloria de modo que o gasto de energia vai depender do peso e da quantidade de trabalho que está sendo desempeado por exemplo carnívoro o carnívoro tem intestino menor do que os herbívoros ou aqueles que comem vegetais então por exemplo vaca cavalo tem um intestino muito maior do que os animais que são carnívoros então quando a gente compara proporcionalmente ao peso corporal os primatas que tem tubo digestivo menor tem cérebros maiores então tem essa relação dentro dos macacos essa teoria esperaria essa relação e os pesquisadores foram medindo os primatas e encontraram isso aí ou seja primatas que gastam menos energia nos seus intestinos tem condição de pegar essa energia extra que sobrou e investir na construção ou na manutenção de mais cérebro de mais tecido cerebral e essa hipótese que cérebros maiores são possíveis como a redução do tecido que seria custoso chama hipótese do tecido custoso então a hipótese do tecido custoso prevê que o maior aumento do tamanho do cérebro humano estaria associado ao aumento da qualidade da dieta e esses pesquisadores identificaram dois desses aumentos a primeira expansão do tamanho do cérebro teria ocorrido segundo essa teoria depois ele vai ver que não foi isso exatamente que eles encontraram mas preveram que é o seguinte a primeira expansão do cérebro seria do australopitex para o homem erectus e ele já viu que tem uma espécie aí no meio que eles não preveram eles atribuiriam esse aumento ao maior consumo de carne com aquela hipótese que o livro está atacando do homem caçador então o segundo momento teria ocorrido quando o homem erectus se tornou o homem rendelbergense e aí ele vai atribuir essa mudança do homem erectus por rendelbergense ao cozimento mas o autor desse livro pegando fogo ele diz que estava até certo nos princípios mas eles erraram nos detalhes porque o momento que ocorreu essa troca estaria errado então na verdade ele dá uma ajeitada nessa hipótese que ele fala que a evolução primeiro foi do homo habilis então quando sai do australopitex e foi para o homo habilis com a carne com a caça o consumo de carne e depois é que do homo habilis para o homo erectus é que teria ocorrido o cozimento então o cozimento dos alimentos teria sido nesse momento essa ajeitada na teoria que o autor desse livro tenta fazer essa hipótese do tecido custoso então ele vai fornecer essa explicação não só para aumento do tamanho do cérebro em sequência ao longo da evolução mas também para vários outros aumentos do tamanho do cérebro depois antes e depois desses momentos por exemplo ele fala que os órgãos raízes das plantas os órgãos subterrâneos tem uma qualidade prevista pela hipótese do tecido gostoso maior então ele tem menos fibras vegetais que a gente não digere bem comparado com folha as raízes seriam mais fáceis da gente digerir portanto seria um alimento de maior qualidade então a mudança de dieta de folha para raiz teria dado uma quantidade de energia extra um alimento de maior qualidade então essa explicação da mudança de dieta seria então a explicação do primeiro aumento do tamanho do cérebro dos símios grandes para os australopitecos lá 5 ou 7 milhões de anos atrás então essa seria a primeira grande mudança de folhas para raízes então durante o segundo aumento do volume do cérebro bem grande bem abrupto foi dos australopitecos para o homo apis devido às evidências arqueológicas também seria uma grande mudança da dieta nessa época que vem falando até agora da ingestão de carne então a primeira mudança foi de folha para raiz então de macaco para australopitecos seria já começando querendo ficar humano mas ainda não é e depois o incremento não é uma mudança mas o aumento da mudança da ingestão de carne quase todos os dias tornou possível do australopitecos para a mudança para a primeira espécie humana seria o homo aglis então essas duas mudanças aí teriam um aumento significativo aí do cérebro por exemplo os macacos o autor fala que eles mastigam carne crua por uma ou duas horas antes de conseguir engolir então a carne crua fica sendo mastigada duas horas imagina e disso o estômago dos macacos não processa com eficiência carne crua então vai demorar horas na digestão então ele fica mastigando cerca de quase duas horas depois engole os pedaços de carne crua e também fica horas na digestão se ficar horas na digestão não é só o tempo de demorar porque custa ele fica tentando digerir é um custo energético fica lá com a energia tentando gastar com a digestão então algum sistema que para apressar a mastigação e aumentar a velocidade de digestão qualquer sistema que melhoraria isso teria reduzido o problema por exemplo o chupanzés ele estava falando que tem uma forma primitiva de resolver esse problema de acelerar isso aí eles pegam folhas folhas que seriam duras e fazem um trouxinha na carne então essa folha eles mastigam junto com a carne e a folha ajuda a desgastar a carne a mastigar a carne então seria um bolo de carne que se esvaia mais rapidamente provavelmente os astroptecos poderiam usar alguma prática semelhante quando capturava as poucas carnes que ele tentava conseguir pegar já provavelmente os homos habilis já usavam umas técnicas mais avançadas como eles usavam ferramentas ele provavelmente usava a ferramenta para maciar a carne socava a carne rompia os tecidos essas técnicas provavelmente teriam possibilitado o homo habilis comer mais lembrando que ele começou a comer mais carne do que os astroptecos mas eles ainda não cozinhavam essa carne então eles começaram a comer mais carne crua e como a gente é ruim para os primatos também mastigar e digerir carne crua então eles devem ter tido alguma técnica mais avançada para conseguir fazer isso porque ele está falando que essas ferramentas devem melhorar e ganhar mais energia dessa carne e aí possibilitou eles usarem mais carne no dia a dia aí sim o aumento do cérebro da passagem do homo habilis que comia carne mais crua para o homo erectus também pode ser explicado para essa teoria porque começou a cozinhar o alimento diminuindo mais o custo da digestão alocando mais essa energia para o aumento do cérebro depois que o cozimento começou o tamanho do tubo digestivo foi diminuindo ele fala também que o quarto aumento do cérebro ocorreu com esse homo rendevergensis aí que é entre o homo erectus e a gente o cérebro passou de 950 centímetros cúbicos para 1200 centímetros cúbicos uma possibilidade para esse aumento ter acontecido seria uma caça mais eficiente tem uma possibilidade do consumo de carne talvez com isso o uso de gordura animal tenha aumentado significativamente além disso podia ser também que métodos mais complexos de cozinhar pode ter sido aperfeiçoado alguma coisa assim e aí a qualidade energética da comida que aí reduz a atividade do sistema digestivo você baixa o custo digestivo e tem mais energia disponível para o cérebro pode ser uma possibilidade de explicação então grandes avanços de mudança dietética como consumo de carne invenção do cozimento não pode explicar essas mudanças menores então teve as mudanças grandes beleza aumentou o consumo de carne e depois tem o cozimento no homo erectus entre o homo erectus e esse redeoberguense entre o redeoberguense e o homo sapiens esses aumentos do tamanho de cérebro mais facilmente explicado provavelmente para a melhora de técnica do cozimento que ele fala aqui de forma primitiva do forno de terra é um tipo de inovação que poderia ter sido influente nesse avanço da eficiência do cozimento porque atualmente várias sociedades de caçadores e coletores usavam e usam forno de terra que eles botam lá pedra quente para aumentar a eficiência do cozimento outra coisa usar recipiente para cozinhar alimento torna também o cozimento desses alimentos mais eficiente e também pode ter contribuído para reduzir o custo da digestão e esse aumento um pouco menor do tamanho dos cérebros entre essas espécies mais atuais a cerâmica é uma versão mais recente cerca de 10 mil anos atrás mas outros objetos naturais como a cabaça coco os alimentos secuzidos dentro desses recipientes mais naturais pode ter sido o fator embora a descoberta do uso do fogo deve ter sido o maior salto culinário melhoramento das maneiras de preparar comida pode ter levado esse aumento da eficiência digestiva deixando mais energia para o crescimento do cérebro as melhoras devem ter sido principalmente importantes para o cérebro depois do nascimento já que os alimentos na época que a criança estava desmamando se ela é mais facilmente gerível ele vai fornecer mais energia para a criança e aí nessa época de formação do cérebro nessa época que está tudo crescendo teria a possibilidade de aumentar o cérebro dos indivíduos então o avanço na preparação dos alimentos pode ter contribuído para esse constante aumento do tamanho do cérebro ao longo dos 2 milhões de anos da evolução humana e assim ele fecha o capítulo 5 o capítulo 6 é titulado como o cozimento liberta o homem ele fala o seguinte que a dieta é considerada uma peça importante para a compreensão do comportamento também social nas espécies então a busca pelo alimento é fundamental para o sucesso evolutivo e para as estratégias sociais que vão afetar a qualidade da alimentação de cada indivíduo então a ideia de que a vida social humana é um resultado evolutivo da adaptação para caçar eles raramente enxergam além dessa adaptação para caçar a adoção do cozimento pelos humanos provavelmente deve ter mudado radicalmente o modo como os ancestrais comiam e também como o comportamento social era naquela época então o fato de ingerir a comida mais rápido depois de cozida permitiu que eles reestruturassem o dia de trabalho em vez de passar metade do tempo mastigando como os macacos fazem hoje as mulheres por exemplo nessas sociedades mais naturais elas passam parte do tempo colhendo outros alimentos preparando outros alimentos os homens vão se envolver em trabalhos produtivos ou até improdutivos então o dia de trabalho ele é modificado provavelmente quando a sociedade humana adota o cozimento então o autor acredita que o cozimento tornou possível uma das características mais importantes da sociedade humana mais marcantes que é a forma atual da divisão sexual do trabalho o que é a divisão sexual do trabalho desrepeito ao fato das mulheres e homens tem contribuição diferente e complementar para a economia da família embora o tipo específico de comida varia de um lugar para o outro as mulheres sempre tendem a fornecer os itens básicos raízes sementes alguma coisa assim e esses alimentos geralmente precisam de um processamento que às vezes envolve muito tempo de trabalho e os homens em contraste tendem a procurar alimento geralmente muito apreciado mas que não pode ser encontrado facilmente ou não é previsível então por exemplo carne mel que quando vem vem em grande quantidade eu sou muito apreciado muito gostoso então é característica dos homens e outra coisa que é característica dos humanos é que os indivíduos de cada sexo comem não só o que coletaram mas também o que os companheiros acharam em sociedade mais primitiva atuais de caçadores coletores uma mulher sempre vai dividir o alimento com o marido vai dividir o alimento com os filhos e poucas vezes dá pouca quantidade para outra pessoa que não seja parente ou pelo menos que não seja parente próximo e a mesma coisa com os homens a troca de alimento entre mulher e marido é que em todas as sociedades elas sendo isoladas inclusive as sociedades até que não tem nem contato com a outra geralmente tem essa característica então a divisão do trabalho por sexo afeta tanto a subsistência da família quanto a sociedade como toda então você tem a especialização do trabalho que vai aumentar a produtividade que permite que os indivíduos vão ficando mais habilidosos mais hábitos naquela tarefa que eles só fazem aquilo e vão achando um jeito para melhorar a eficiência e a explicação clássica da antropologia para essa estrutura social atual é o seguinte quando a carne se tornou uma parte importante da dieta humana era mais difícil de pegar carne para a fêmea do que para os machos e os machos pegando a carne e não conseguindo comer tudo tem um excedente eles com esse excedente ofereciam um pouco para as fêmeas que era um presente então um devia gostar do presente retribuir a gentileza colhendo alimentos vegetais para compartilhar e aí eram construídos uma insipiência de uma família porém o princípio dessa teoria que está falando é que a comida era crua e segundo o autor do livro se a comida fosse crua a divisão do trabalho seria meio impraticável se a comida de um caçador que volta do acupamento fosse crua ela teria um grande problema ia demorar muito tempo para comer a comida crua comparado com o macaco o humano dedica 5 a 10 vezes menos tempo a mastigar isso provavelmente aconteceu essa divisão sexual só aconteceu depois que os humanos passaram a adotar o cozimento então antes que eles cozinhassem provavelmente nossos ancestrais tinham muito menos tempo livre e as suas opções de atividade de subsistência teriam sido mais restritas mas não podia se dar o luxo de passar o dia inteiro caçando porque se não pegar nada se não pegar nenhum animal tinha que comer vegetais crus e só a mastigação desses vegetais crus que era difícil de mastigar e degradar demorava muito comparando os chimpanzés não passam mais de 3 minutos caçando geralmente só caçam quando encontram casualmente as presas não ficam em busca ativa através de presa já os humanos depois que adotaram o cozimento passam mais ou menos de 2 a 8 horas caçando e depois que o cozimento começou então a caça pode contribuir para o desenvolvimento da família dependendo dessa troca econômica aí entre homens e mulheres mas com os alimentos tanto vegetais quanto os animais cozidos aí faria sentido essa estrutura familiar ter se desenvolvido então assim ele termina o capítulo 6 e o capítulo 7 é sobre a cozinheira casada que é o título do capítulo o que ele fala nesse capítulo que embora a troca de comida e principalmente o fato da mulher cozinhar para a família seja mais confortável para o homem do sexo para o homem é bem mais conveniente por que a mulher devia cozinhar para ele a ideia é que como a norma cultural as mulheres cozinham para os homens por causa da cultura do patriarcado então o homem usa seu poder comunal de força mesmo para condenar a mulher a papel doméstico mesmo quando ela preferiria outras coisas outras atividades então a dependência da culinária cria comida que pode ser possuída ou dada ou roubada se você cozinha antes do cozimento a gente comia mais como macaco como chipose cada um comia por si depois que os humanos adotaram o cozimento a gente passou a se reunir em torno da fogueira partilhar a culinária tinha que ter uma coordenação social pelo menos para segurar que sempre alguém vai estar tomando conta do fogo por exemplo o fato de cozinhar criou horário para as refeições organizou as pessoas em comunidade com esses horários teve que ter cooperação entre as pessoas porque vai ter esse compartilhamento porque cozinha tudo e distribui comida mas não precisa compartilhar tudo qualquer pessoa pode preparar comida sozinha você vai cozinhar lá sozinho só que a dependência da comida cozida vai expor os cozinheiros quem vai lá cozinhar a comida vai ser explorado o cara espera ali quando a comida está pronta vai lá e rouba do cozinheiro então cozinhar leva tempo os cozinheiros que eram solitários não podem proteger o produto dos ladrões então os laços conjugais quer dizer machos e fêmeas resolveram o problema então ter um marido vai segurar que a comida que foi preparada pela mulher não vai ser tomada por outro e também ter uma esposa assegurou para o homem ter uma refeição no final da tarde quando ele volta da casa então de acordo com essa teoria o cozimento vai criar um sistema de casamento mais ou menos primitivo um sistema simples ou vai solidificar isso aí então que já era estimulado pela caça ou pela competição sexual e o cozimento acaba selando esse sistema simples de casamento aí que tinha o fato do humano cozinhar vai acabar com a autossuficiência individual cozinhar não precisa ser uma atividade social mas uma mulher precisa de um homem para proteger a sua comida e precisa da comunidade para apoiar então o homem depende de uma mulher para alimentar e de outros homens para respeitar a sua relação com ela sem uma rede social que defina que sustente impõe a norma social o cozimento não vai dar certo o cozimento levaria os carros então a proposta de que a família humana se originou da competição pelo alimento ela vai contestar um pouco esse pensamento convencional porque considera a economia como primária e as relações sexuais como secundária e os antropólogos não pensam bem assim os antropólogos muitas vezes veem o casamento como uma troca em que as mulheres têm recurso e os homens uma garantia da paternidade então o sexo seria a base do nosso sistema de acasalamento e a economia seria o suplemento seria um ganho extra mas em apoio a essa importância do alimento a importância seria uma primária que o autor defende ele dá apoio a essa importância mais primária do alimento do que o sexo então por exemplo uma chimpanzé fêmea precisa do apoio de todos os machos da sua comunidade para ajudar ela a defender um grande território de alimentação então assim ela não vai se unir a um macho específico então ela precisa do apoio de todos os machos e fêmeas também e já por exemplo o gorila o gorila fêmea ela não tem que defender nenhum território então ela está livre para tornar parceira de um macho específico então vários exemplos como esses sugerem que o sistema de acasalamento é compelido pela maneira como as espécies estão socialmente adaptadas e como essas espécies se alimentam então primeiro parece que a comida vai impelir o homem a se decidir pelo casamento mais do que a necessidade do parceiro sexual então mais pela boca do que pelo sexo então a ideia que o cozimento levou aos nossos casamentos ele diz que é uma ironia de amplitude mundial então o cozimento proporcionou grandes benefícios nutricionais para as mulheres a adoção do cozimento levou também um importante aumento da vulnerabilidade à autoridade masculina e os homens seriam os grandes beneficiários do surgimento do cozimento e também o cozimento liberou o tempo da mulher e alimentou os filhos com melhor qualidade mas também prendeu a mulher em um papel mais ele chama de superviente de uma cultura pelo homem então o cozimento criou e perpetuou um novo sistema de superioridade cultural masculina que não é uma imagem muito bonita de se ver mas que ao longo do tempo foi se modificando e no último capítulo que é o capítulo 8 que é titulado A Jornada do Cozinheiro ele vai falar que até hoje ninguém sabe quão profundamente os efeitos do cozimento e do controle do fogo foram gravados no nosso DNA ele toma como exemplo o ritmo das nossas vidas comparado com os grandes primatas os grandes macacos a gente vive mais décadas do que eles a gente alcança a maturidade sexual mais lentamente mais tarde então o fato de a gente comer depois de cozinhar por ser mais macia permite a mãe desmamar mais cedo a sua prole então o intervalo entre as proles fica menor então ele já pode ter mais filhos durante a vida além disso o valor energético da comida cozida deve ter promovido uma taxa mais rápida de crescimento para as crianças também porque como cada alimento delas tinha mais energia elas cresciam mais rápido então com o cozimento o novo sistema de processamento de alimento deve ter favorecido a cooperação em família com filhos então as vantagens da ajuda dada por avós e outros parentes também deve ter aumentado por exemplo quando falar de chimpanzé as avós chimpanzés até expressam uma vez ou outra o interesse pelo filhote da filha vai carregar ele vai pentear mas normalmente não normalmente eles estão preocupados com os próprios bebês e não ligam muito para os netos vamos dizer assim como o cozimento deve ter reduzido também a dificuldade para encontrar alimento na época de estação ruim a estação mais pobre o controle do fogo também deve ter influência nessa fisiologia dos ancestrais comparados aos primatas os humanos conseguem o maior recurso calórico em curto tempo e o consumo de proteínas mais facilmente digeridos então a oportunidade de ser crescido pelo fogo criou novas opções por exemplo os humanos são excelentes corredores se comparar até às vezes é melhor do que comparativamente lobo do que cavalo baseado em longa distância corrida de longa distância o problema que para a maioria dos mamíferos é que eles ficam facilmente superaquecidos quando correm então a maioria dos mamíferos não consegue desenvolver uma solução para esse problema de superaquecimento porque eles tem uma pelo ele tem geralmente uma pelagem grossa por quê? porque ele tem que ter um sistema de isolamento eles precisam de isolamento para manter na hora do repouso na hora do sono o calor corporal então tem um problema aí se ele tem menos pelo ele mantém menos o calor na hora do repouso do sono mas ele ganharia porque ele teria esse problema de superaquecimento diminuído então tem esse problema de compensação aí como a gente foi diminuindo a quantidade de pelo ao longo do tempo a redução do pelo teria permitido o homo erectus evitar que ficaria superaquecido na savana ou um ambiente quente por quê? porque ele conseguia à noite manter o calor do corpo não através do pelo através do fogo então indivíduos que tinham menos pelo não eram desfavorecidos ao contrário eles eram favorecidos porque eles conseguiam de noite se manter aquecido por causa do fogo e de dia conseguiam correr mais porque aquele superaquecimento era diminuído porque eles não tinham tanto pelo então os humanos seriam mais capazes de viajar por longa distância durante os períodos quentes quando a maioria dos animais estar inativa então ele poderia correr perseguindo presa ou chegar mais rápido a carcaças o animal que já foi abatido por outros animais então o controle do fogo também teria permitido a perda do pelo corporal dos urbanos e aí logo os períodos de corrida vão se desenvolver e eles seriam mais capazes de caçar ou furtar a carne de outros predadores o autor também falou um plano interessante que provavelmente até as emoções dos ancestrais devem ter sido influenciadas pelo uso do fogo pela dieta cozida porque como o grupo tinha que ficar junto em volta da fogueira na hora de comer na hora de dormir era todo mundo ficar juntinho então ficar muito perto do outro para evitar que as irritações estivessem em briga briga com morte ou briga com problema essa proximidade tinha que ter uma tolerância tem que estar exigindo uma tolerância de um monte aquelas pessoas que tinham mais tolerância que tinham menos propensa à briga teriam se dado melhor do que os outros sendo selecionados na verdade esse tipo de humor esse tipo de perfil essa mudança do temperamento social deve ter contribuído para a capacidade de comunicação também no homem hétero a evolução da linguagem também seria uma consequência indireta do uso do fogo outra coisa é a dinâmica familiar e os mecanismos psicológicos que sustentam essa dinâmica familiar o desenvolvimento de relação do homem e mulher que seriam os vínculos conjugais contribuiu para tornar importante essas ligações românticas ou tem outro lado também que a violência doméstica pode ter sido promovida pela maneira como o trabalho passou a ser sexualmente dividido e trocado com a mulher sendo explorada existem sempre ganhos e perdas nessa jornada então ele fala que usando nosso conhecimento em arqueologia assim como em nutrição e comportamento dos grandes primatas a gente pode especular que algumas transformações ocorridas até agora até o surgimento da nossa espécie que é o homo sapos então se a gente for considerar primeiro o australopitecos então ele fala que nos períodos de 3 a 2 milhões de anos atrás várias espécies de australopitecos já vinham ocupando as florestas africanas então as únicas espécies que a gente conhece dessa época são três são os australopitecos afarenses o australopitecos gare e o australopitecos africanos e mesmo essas três depois elas vão desaparecer então ele fala que houve uma mudança climática que foi responsável pela extinção dos australopitecos então a África começou a ficar mais seca as florestas começaram a se reduzir e virar savana um lugar mais seco menos produtivo então essa desertificação reduziu por exemplo as áreas de pântano que os australopitecos teriam encontrado as raízes que ficam em um lugar bem úmido como está boa então eles deviam contratar menos frutas menos sementes e apenas duas linhagens sobreviveram uma das linhagens ele se adaptou a se alimentar de raízes alimentos subterrâneos cruz então eles tinham uma boca grande maxilar forte enorme dente também mastigatório bem forte e até tem gente que denomina o novo gênero que era parantropos ou denomina o australopiteco meio robusto como é que é essa espécie ele vai parecer um chimpanzé que andava em pé e ele vai depender da dieta de raízes e outros órgãos vegetais essa é uma linhagem a outra linhagem foi uma linhagem que levou aos humanos e começou com a ingestão da carne então os australopitecos devem sempre ter se interessado por comer carne quando ele encontrava acidentalmente algum animal recém-matido como acontece hoje com o cimpanzé e quase todos os outros matos eles deviam piratear carcaça de qualquer predador que pudesse enfrentar será que o repardo o chacal ou algum parente próximo deles seria mais fácil deles enfrentar então não se sabe ao certo como eles tinham acesso a carne de animais da caça mas o que é claro é que há pelo menos 2,6 milhões de anos atrás alguns grupos estavam conseguindo carne então durante algumas centenas de milhares de anos marca de corte em osso de animal causado por ferramenta de pedra mostravam que os homo habilis passavam nas zonas de perigo para eles tempo suficiente para serem capazes de fatiar a carne dos animais mortos de vários animais então tem evidências desses ossos aí com marca de corte de tartaruga a elefante então o resultado dessa capacidade de fatiar a carne e comer carne foi uma nova fonte de alimento que foi muito benéfica então provavelmente antes da gestão dessa carne o homo habilis já socava essa carne já processava essa carne porque ele comia crua e os homos habilis deviam comer bastante quantidade de alimento vegetal também principalmente durante o período de escassez então os dentes mastigatórios dos homos habilis eles eram parecidos com os dos australopitecos mostrava então que continuava com os mesmos alimentos vegetais crues inclusive raízes semente e fruta então precisavam de um dente bem forte até que o fogo fosse controlado o homo habilis não deveria ter escolha se não comer planta crua que o valor energético também era muito grande mesmo tendo essas novas técnicas de processar o alimento então a descoberta revolucionária talvez tenha sido simples porque não exigiu que o fogo fosse feito a partir do zero se fosse possível pegar algum lugar o fogo vigiar o fogo era mais fácil na época do homo abris o cérebro já tinha aproximadamente dobrado em relação aos primatas grandes então é muito provável que eles fossem mentalmente capazes de manter a fogueira acesa pelo menos então eles podiam tomar conta da fogueira acesa manter ela acesa mas a grande questão não é como é que eles cuidavam de fogo mas como que eles pegavam esse fogo como é que eles obtinham regularmente esse fogo o autor fala que centelhas produzidas acidentalmente pelas pedras por pedra batendo uma na outra pode ter dado início aí o controle do fogo mas aí tem vários estudos que as centelhas produzidas por tipos de rochas diferentes não são suficientes para pegar fogo só quando o sílex que é um tipo de pedra batida contra a pirita é que as centelhas causadas por essa batida é que elas são suficientes para pegar fogo e tem várias evidências aí que os kits para fazer fogo usados pelos caçadores coletores são feitas com esses dois tipos de pedra então manter um fogo aceso teria sido uma façanha mas é fácil manter tora e chama quando as pessoas estão se movendo então o caçador coletor costuma carregar fogo na forma de um tição que ele chama quando as pessoas estão levando fogo param aí bota o tição com fogo lá em algum lugar ou em brasa iniciou a pequena fogueira rapidinho bota graveto sopra suas brasas e aí transformou o fogo de novo o passo importante na transformação do fogo numa parte central da vida humana foi sua manutenção à noite e para poder se beneficiar da luz contra o predador e do calor também então quando já mantinha o fogo aceso à noite um grupo de homo habilis em algum lugar particular podia deixar cair um pedaço de comida por acidente de vez em quando e aí ele comia depois que tinha sido aquecido e aprendia que tinha um gosto melhor então repetindo esse hábito opa vou deixar aqui cair de novo vou botar propositalmente esse grupo teria rapidamente aprendido e se beneficiado e evoluído para o primeiro homo erectus então a dieta cozida que é mais gostosa levou esses indivíduos a desenvolver tubos digestivos menores cérebros e corpos maiores pelos corporais reduzidos mais corridas mais caçadas vidas mais longas temperamentos mais calmos e uma nova ênfase na ligação entre fêmeas e machos então a macia do alimento vegetal cozido também selecionou dentes menores a proteção que o fogo proporcionava à noite permitiu esses indivíduos dormir no chão perder sua capacidade de subir nas árvores e as fêmeas provavelmente começaram a cozinhar para macho e o tempo ficou cada vez mais livre para procurar carne e mel enquanto os outros homos habilis em outros lugares da África continuavam a comer sua comida crua por várias centenas de milhares de anos esse grupo que se transformou no homo erectus e foi se alastrando e aí a humanidade começou então assim termina o livro esse livro é interessantíssimo sobre a evolução humana apesar de eu ter falado as coisas principais é sempre um resumo eu estimulo bastante que vocês leem a íntegra esse livro e até o próximo episódio tchau tchau